Aquele que eu posso te dar, que eu dou pra todo mundo, é esse. Eu acho que a faculdade é um lugar com parentes, carteiras e uma pessoa assim bem na frente falando o quão difícil sua vida vai ser. Todo mundo que tá na internet tá exposto a receber críticas, elogios, blá blá blá. Se você sabe que não é isso, que você não é isso que estão falando, você manda um incrível. Ontem, muitas perguntas sobre o assunto, eu vou só falar que realmente era isso, que eu fazia em Florianópolis, trabalhava como modelo, e estudaram fazer cursos. O que eu queria estar era lá na minha cidade, em Tubarão, abraçando os meus pais, minha irmã, minha família toda e comendo sorvete. Nossa, mas você não faz nada, nossa, mas você não acrescenta nada na vida de ninguém. Nossa, você, nossa. Sorvete. Sorvete. Corre que eu sei nada. Pararaiso. O que a voz está parada? Bateu a cabeça na parede. É igual ovo. Tô aqui com meu make pronto E só caralho aqui, ó, lavando meu cabelo de novo Porque a Sábia não tá fácil escolher o som perfeito Ok Ok, é um desaforo Não sai daqui Gente, essas foram as perguntas que vocês me mandaram No post de ontem que eu pedi Ontem ou ontem Ontem, ontem, ontem Eu acho meio difícil essa palavra Foram as perguntas que vocês me mandaram naquela foto de óculos e do coco Hum, charme à parte, o coco e tal Hum, eu tô vendo aqui que nesse banheiro Favorece minha voz, pareço uma adulta Gostei Vou adotar esse banheiro aqui Resumindo, essas respostas são daquele post E depois eu faço mais, tá bom? Então, beijo, bom final de semana